Dados do Departamento Nacional de Trânsito mostram que 28.018 motos foram emplacadas em Cachoeiro de Itapemirim em 2014 e o número tende a crescer, principalmente pela economia de combustível. Com certeza, é bem mais vantajoso porque a moto é bem mais econômica. Eu boto 10 reais e eu ando praticamente a semana toda. Se você for andar a semana toda de carro? Aí é 150 reais. E o perfil do consumidor de motocicletas é bem variado. Todo mundo está se interessando pelo veículo. A gente tem do público mais simples até o público que quer uma moto mais esportiva, arrojada para viagem. Mas principalmente hoje o público mesmo daqueles que estão iniciando a vida sobre um veículo. Motos mais em conta, mais barato, moto inclusive com muita qualidade, economia, isso é fundamental. Economia, agilidade no trânsito e baixo custo de manutenção são algumas das vantagens apontadas pelas concessionárias. Isso aí é sem dúvida, uma vez que nós temos motocicletas hoje com autonomia de combustível até de 40 km por litro. Seja ela de baixo ou de alto cilindrado, é uma prioridade. Cachoeiro de Itapemirim possui a quarta maior frota de motos do Espírito Santo, a maior da região sul capixaba. Segundo dados do DETRAN, somente em 2014 foram emplacados 50 mil veículos. Deste número, 57% são de motocicletas. Mas na hora de optar por uma moto, é bom avaliar quais as suas necessidades. Os preços podem variar de 5 a 60 mil reais. Motos com muita confiança, muita confiabilidade, baixo custo de manutenção, como já foi citado, preço muito mais em conta. E a gente ainda consegue atender a todos os gostos e necessidades do cliente, porque temos modelos hoje de menor cilindrada, até mesmo as esportivas, que podem atender de acordo com a demanda, de acordo com aquilo que o cliente está querendo e buscando.